Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem? Eu decidi fazer um recurso visual aqui sobre o batismo de Jesus e aí eu resolvi fazer ao vivo por não dar tempo depois de editar e tudo mais quando a gente grava, a gente quer ficar editando, não é verdade? Então nós vamos fazer ao vivo, eu já pré-preparei aqui Oi Ju, tudo bem? E então vai ser mais a parte de montagem e colagem Sejam todos bem-vindos, bem-vindas E nós vamos aqui montar esse recurso pra poder trabalharmos aí nos próximos dias Deixa eu ver quem mais tá aí, já temos algumas pessoas Sejam todos bem-vindos Eu não avisei que ia entrar, viu gente? Porque eu não tinha essa pretensão hoje de estar aqui ao vivo Mas pra gravar e depois editar eu preferi mesmo vir e já fazer aqui ao vivo com vocês, tá bom? Esse recurso aqui é do batismo de Jesus registrado nos Evangelhos no qual Jesus se dirige até João Batista pra poder ser batizado por ele Então nós estamos criando aqui um cenário, tá? Um cenário aqui que vai ter a representação aqui da água, tá? Ó, a terra No qual Jesus Eu peguei personagens aqui que eu já tinha Oi, paz do Senhor, Mandréia Tudo bem? Bem-vinda Personagens que eu já tinha Aqui em casa, né? Não vai dar tempo de fazer E aí então a gente vai estar colocando aqui atrás que tem o segredinho, né? Que a gente vai cobrir Porque eles vão sair aqui de trás E vão vir aqui pra frente das árvores, né? Do ladinho aqui Pra poder aparecer João batizando Jesus E esse cenário também Ele vai ter uma abertura aqui atrás No qual quem estiver ministrando Vai manusear aqui atrás Não vai precisar colocar a mão aqui à frente do recurso, tá? A ideia aqui na cabeça tá legal Mas nós vamos ver se vai dar certo na prática Normalmente dá certo, tá? Então nós vamos estar montando aqui essas partes Então quem for fazer aí vai precisar do quê? Ó Eu fiz duas nuvenzinhas, tá? E eu vou colar essas nuvenzinhas aqui Não tem segredo Dessa parte aqui da nuvem Pra parte azul, tá? Então é só colar Eu já cortei ela um pouquinho maior Ó Tá? Eu fiz duas nuvenzinhas Tá? Então eu vou estar colando aqui A pombinha Eu escolhi uma pombinha No Google mesmo Imprimi essa pombinha Ó E eu vou colar aqui No EVA de glitter Ó Né? Espírito santo, né? Então eu vou colar EVA de glitter E vou cortar a bordinha, tá? Não vou colocar cola branca Porque demora um pouquinho Nós estamos trabalhando na salinha Com o departamento infantil Temas maravilhosos, né? E nós pegamos aí do livro Mala de Ideias Da querida Flávia Grégio E nós estamos montando o projeto A partir das sugestões Do livro Mala de Ideias Tá? Então na salinha Nós estamos fazendo o projeto Cada domingo Uma ministração Enquanto os adultos Têm o culto Dentro da igreja As crianças estão na salinha Aprendendo E nesse próximo domingo Elas estarão aprendendo Sobre o batismo E também a santa ceia E aí nós estamos preparando aí O material para ser utilizado Na salinha De todo o nosso campo, né? As nossas igrejas Estão trabalhando O mesmo tema Tá? Ó Então colamos Com cola quente mesmo Olha que destaque legal Que vai dar, ó Tá vendo? Aqui as nuvenzinhas Aqui nós vamos Montei umas árvores, né? Pra poder Estar sendo o cenário No qual Jesus E João Vão estar saindo De trás, tá? Quem for chegando Vai falando um oi Pra Tia Virgínia Vai falando de onde é Tá, gente? Pra eu saber Quem são vocês De onde vocês são Se eu conheço Tem algumas pessoas ali Que eu já tô vendo Eu conheço E aí a gente vai Se falando aqui Eu gosto sempre De deixar uma bordinha Assim, ó Escura Pode ser preta Pode ser marrom Ou outra cor escura Pra poder dar um destaque, ó Olha que legal Você faz um sombreadinho No giz pastel E depois dá um destaque aqui Com um contorninho preto Fica tão bonito, né? Então, você corta em volta Isso Árvore pronta É muito legal, né? De fazer um recurso Que você manuseia E você surpreende, né? A criança É muito legal Ó A copa da árvore aqui Aqui tem uma outra Uma outra partezinha da árvore Vamos colar aqui Isso Aqui tem uma pequenininha Mais uma Oi, Jussara Jussara Braga Paz do Senhor Seja bem-vinda, Jussara E você é de onde, Jussara? Cadê o povo, gente? O povo animado Mora dessa, assim Eu não dormo cedo Quem é que Tá bem animado aí? Tá fazendo alguma coisa ainda A essa hora da noite? E eu não estava com muita coragem Eu falei Deixa eu juntar o povo Pra fazer junto comigo Né? Bom Aqui Eu fiz assim, ó Formato Um painelzinho assim Eu fiz essa parte Azul menor Tá vendo onde eu risquei Aqui, ó Com o palito de churrasco É onde eu vou cortar Eu já cortei aqui Ó Tá vendo? Nosso segredinho Viu, gente? Oi, Tia Josi A paz do Senhor Tia Josi Tia Josi chegando Então, Tia Josi Estava aqui Pensando em alguma ideia Sobre o recurso Sobre a ministração De domingo Na salinha das crianças E aí Comecei a cortar um EVA aqui Outro ali Eu vi que ficou legal o recurso Aí eu coloquei lá no grupo Da nossa igreja Convidando As tias Também as irmãs As esposas de pastores Pra participar conosco aqui Porque esse recurso É a ser produzido Pelas nossas congregações Então a gente Resolveu fazer aqui Ao vivo Porque não dá tempo De ficar editando Vídeo e tudo mais Então a gente já fez aqui Pra acompanhar o passo a passo Jussara de Campo Grande Mato Grosso do Sul A paz Cintiana Cintiana Brum Ai que chique A paz Cintiana Bem-vinda Jussara Campo Grande Já estive algumas vezes Em Campo Grande Jussara Lá é Ellen A paz do Senhor Na Ellen Tudo bem? Quanto tempo hein Na Ellen Preciso saber O nome da Bíblia Que você usa Para os adolescentes Deixa eu ver quem perguntou Gente Jussara Jussara Aquela Bíblia Eu vou pegar Deixa eu ver Onde que eu coloquei ela É a Bíblia de adolescentes Eu vou Eu já pego ela Andréia de Curitiba A Suelen Tá assistindo A paz do Senhor Suelen Tudo bem? Nossa menina Que cresceu E mora longe Da gente Bem-vinda Suelen Então ó Nós pegamos aqui Tá? O EVA assim E nós Cortamos um pouquinho Menor o papelão Coisa pouca Só pra não aparecer Na frente E isso aqui Eu já vou colar De cola quente mesmo Depois a gente vai Vai estar Cortando com estilete Tá? Então aqui A gente vem aqui Eu gosto da cola quente Porque é uma praticidade Né gente? Gosto bastante Aqui E alguma coisa aqui A cola lá Ah, eu lembrei É a Bíblia das Descobertas Tá Tia Jussara? Bíblia das Descobertas É a Bíblia Pra adolescente Tá? Né Laëllen? Faz tempo, hein? Que a gente não se encontra Aí Esse ano Que a gente não se viu ainda Né Laëlle? Olá Laëlle Ó gente Um papelão Pode ser um papelão Mais grosso Eu peguei aqui Um fino, tá? Ó A gente cola assim, ó Por quê? Nessa parte aqui Eu vou cortar Vou tirar Com estilete, tá? Não precisa ficar Muito bonita Essa parte aqui Porque vai ficar Escondidinha Então a gente pega O estilete aqui E daí a gente vem aqui E corta Aqui Já viu falar A parte do segredinho? A gente sempre tem um segredinho, né? Quando vai construir Um recurso visual, né gente? Sempre tem um segredinho Quando as crianças Pensam que acabou Aí a tia mostra Alguma coisa a mais Isso é legal Ó Aí essa parte Essa parte aqui, ó Ela vai atrás É a maior de todas Tá? Ela vai atrás E ela também Vai ser cortada Tia Joyce Rapaz do senhor Miga Você dorme? Hahaha Deixa a pessoa ir sempre Eu durmo Mas eu não durmo cedo Eu não durmo cedo Dia nenhum mesmo Tá? É... Não durmo não Muito cedo não Mas eu durmo Depois que eu deito Acabou Só amanhã Por nada Tia Jussara Ainda não, né Tia Lael A gente não se encontrou Esse ano ainda Bom Eu já vou cortar Já vou colar Essa parte, tá? E também Vou tirar aqui Essa parte azul escura Eu tenho que cortar também Então as três partes Tem esse corte No meio aqui Eu acho que é isso Eu acho que eu não errei não Então aqui também Nós vamos colar Deixando a bordinha, tá? E a gente cola aqui Tá meio sujinho Esse EVA Mas aqui vai ser colado Outro EVA na frente Então não vai aparecer, tá? A gente cola do outro lado também Vamos aqui Sabe de uma coisa, gente? Hoje O marido não tá em casa Nesse momento agora Sabe? Então a gente aproveita A gente aproveita, né? A gente firmou assim E vamos tirar também Essa parte do EVA aqui azul Porque eu quero essa parte vazada É onde nós vamos manipular Os personagens, tá? Aqui também nessa história Pode estar colocando Outros personagens Porque quando Jesus Chega pra João Ele já estava batizando, né? Só pra Jesus Que o Espírito Santo ali Desceu, né? Em forma de pomba E a voz de Deus Bradou do céu Olha que lindo Ó Três partes Aqui o EVA Menorzinho, né? Do que o De fora o EVA azul claro Dentro Um papelão O meu é fino, tá? Né? E assim as três partes Pra ficar mais firminho Pra manusear Deixa eu passar um giz pastel Pra dar uma Uma carinha Nesse Nesse EVA aqui Apresentando a água Não vou me arriscar ainda Fazer as ondas Porque pode ser feitas Depois Só aqui pra não Manchar O marrom aqui Eu vou passar Preto Pra dar um destaque Isso 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 Aqui Bom Assim E agora a gente vai estar aqui Montando A água, tá? Só que agora Nós não vamos colar Aqui, ó Tá, gente? Essa parte aqui Não pode ser colada Eu vou colar Somentemente Nas laterais Tá? Só que eu acabei de passar O giz pastel Agora vai ter que ser Desse lado Não queria não Mas vai ser Aqui A gente vai colar Essa beiradinha aqui Isso Só a beiradinha, ó Só aqui, ó Ah, mas tem um segredinho Que eu tenho que colocar Primeiro de tudo Eu tenho que colocar Um papelãozinho aqui Enrolei um papelão Deixei ele aqui Fortinho Aqui, ó Porque vai precisar Dar um espaço Vai precisar Dar um espacinho Aqui, ó Tá vendo? Cola aqui Da em cima Vão as árvores Então aqui Primeiro Preciso dar um espaço Aqui E do outro lado Também A gente enrola aqui Faz um rolinho Tá vendo? A gente faz um rolinho Porque eu não quero Que essa parte aqui Fique muito encostadinha Aqui, tá vendo? Então eu vou colocar Coloquei um rolinho ali, ó Pra dar essa distância Tá vendo? E aí a gente cola Do outro lado Assim Ok E a parte de baixo Depois a gente coloca Outro rolinho também Tá? Ó Tá vendo? Aí agora Aqui Ficou legal Então vamos colar Aqui E o outro lado Também Tá vendo? Que ficou um centímetro Ali, ó Ó o espacinho, ó Tá vendo lá? Ficou assim, ó Desse lado Nós vamos colar As árvores E desse lado A gente vai dar O acabamento aqui, tá? Aqui 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 Na verdade Deixa eu ver aqui Acho que tem que ser Isso A gente vai colar aqui O acabamento O acabamento Então vamos estar Vamos estar colocando Jesus, tá? Pra poder A gente contar Pras crianças Ó Tá vendo que legal? Aí Jesus Ele vai sair Daqui de trás, ó Mas para isso Nós precisamos Tampar aqui Deixa eu pegar o tronquinho Da árvore Que é esse aqui Deixa eu ver se eu tenho Giz branco Não tenho É esse aqui Da gente Rosinha Acho que vai dar certo Fica mais clarinho Oi Edna Minha amiga Edna Paz, tudo bem? Edna Bandeira Essa benção é sua vida Sua igreja linda De Guaraçá Pastor Dorvacibicudo Ok Isso mesmo Marca as amigas aí Chama todo mundo Gente Porque esse recurso Vai ficar Maravilhoso Aí aqui Um garinho Ok Nossa arvorezinha ali Vamos ver se a gente Já consegue Esconder aqui Esconder aqui Jesus, ó Jesus E também João Batista Esse eu não vou ensinar A fazer, tá gente? Isso aqui eu já tenho Já tenho um tempo E hoje era mais Pra fazer esse recurso Mesmo a parte Aqui do recurso Então a gente Esconde Todo mundo Aqui atrás Ó lá Tá escondidinho Tá vendo? E aí a gente Ó Vai dar certo E a gente Tampa Com a árvore Ó Tampamos Ok Eu tinha na verdade Feito pra tampar Só de um lado Mas acabei colando O papelão maior Do outro lado Não era gente Não era do outro lado Né? Mas também vai dar certo Era pra ser, né? Desse jeito Né? A gente aqui não entendeu Era pra fazer Certo assim E fiz Achando que tava fazendo errado Acontece sempre, gente Normal Vamos sombriar o marrozinho A tarde inteira E eu acho que eu dei Uma boa descansada Pra semana, né? Não, gente Isso aqui Falar a verdade É terapia Alguém fala assim Ai, Virgínia Mas não é cansativo Fazer recurso Gente, eu, sabe? Eu descanso Descanso a cabeça A gente esquece os problemas É a maravilha Até porque Quando a gente tá fazendo As coisas pra Deus Não é verdade? Deus, ele Ele nos abençoa Ele Ele vê, né? O sacrifício da gente E é benção Eu me sinto muito bem Sempre Fazendo as coisas Para o Senhor Aqui Olha, deu pra esconder, gente Olha aqui Ó Escondi Jesus aqui atrás E João Ó Ficou muito, 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 muito Muito legal, gente Hum Gostei Eu gostei Uma convidada já chegou Quem que chegou aí? A Ed Conta aí Quem é que chegou aí? Eu acho que vai dar Pra batizar Jesus Nesse pedacinho de água Aqui, gente Vai ter Ó Porque tem outra árvore Do lado de cá Eu vou pôr bem No cantinho aqui Pra esconder Ó Acho que ela pode até Sair pra fora um pouquinho Né, gente? Acho que fica chique, ó Vai vendo, ó Hum Gostei Gostei, gostei muito Você tá na batalha contra o sono, amiga? Isso Fica aí na batalha Fica comigo Que o meu sono também não vem Ai, gente Ai, gente Tá lá Vamos ver Essa vai aqui E essa vai aqui Acho que é assim É, eu acho que é assim Vai dar legal Vou aqui pra cima Não, acho que é essa aqui mesmo Assim e assim Eu vou colar a arvorezinha E já mostro pra vocês, tá? Taninha Oi, Taninha Bem-vindo, Taninha Olha, tem bastante gente aí Que não foi dormir também Nem eu Bem-vindo, povo Oi, Leu É muito lindo ver essa disposição Ver a dedicação com a preparação Para o ensino vivo das crianças Beijo, prima Você é uma benção Ô, minha prima amada Aleu Saudade de você Até falei pra Lu Que nessas férias Eu ia dar um jeito de ir aí Pra passar um dia com vocês Só que aí As minhas férias Foram tomadas Pelo isolamento da Covid E eu não consegui Ir pra lugar nenhum Né? Fazer o quê, né? Deus sabe de todas as coisas Mas não vai faltar oportunidade E nós vamos Se Deus quiser Beijo pra todo mundo aí Viu? Prima linda Querida Pensa numa prima amada Que tem um carinho Cuidado com a família toda Ela é Dez Bem-vinda Tânia A pastora te marcou aí Tânia Olha aí Maravilha Bom Arvorezinha Gente, ó Tá vendo? Pra esconder Jesus Aqui atrás, ó Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, né? Que tá chegando agora A gente tá falando sobre o Batismo de Jesus Eu coloquei um papelãozinho Aqui Enroladinho, ó Depois eu vou dar um acabamento Marronzinho aqui E do outro lado também Tá? Então, Jesus vai ficar escondidinho Só tem que fechar aí embaixo Tá, gente? Depois eu tenho que fechar Apaixonada até nas árvores Seja joias Aí, né? Tem uma bolinha, né? A gente já gosta De um flu-flu Olha aí Olha que gracinha que ficou Né? Então Aí a gente vai Fechar aqui embaixo Depois, tá, gente? Tem que colocar outro rolinho Vou cortar um rolinho maior Colocar aqui Dar acabamento com EVA Né? Porque o acabamento também É legal, né, gente? Ó Vamos esconder Jesus Ah, esse é bom Esconder Jesus Atrás da árvore Vamos Já tem Zaqueu Esconder em cima da árvore Jesus até atrás da árvore agora Oi, Tia Roseli Tudo bem? E esse povo lindo aí De colorado, hein? Saudade desse povo, hein? Meu Deus Ó Então nós vamos esconder Jesus atrás da árvore Muita calma nessa hora Que eu tenho que Não posso mostrar Jesus Aqui de baixo também, ó Tem que esconder Ele vai sair aqui De trás da árvore aqui, ó Ó, ó, ó Tá vendo? Então eu tenho que esconder aqui Né? Por que que não invento Uma live dessa mais cedo, né? Vocês ficam pensando, né? Tem que ser agora, mas Eu só pude agora mesmo, gente Bom, ficou meio pra cima aqui, hein? Deixa eu ver Quer saber? Eu vou cortar um pouco aqui embaixo Tá muito comprida Essa árvorezinha, tá? Aí vai ficar melhor Nossa, que tia bagunceira, né? Meu Senhor Jesus Ó Agora eu vou colar, tá? Vou colar, hein, gente? Por conta e risco? Vou colar Deixa eu ver aqui Deu certo Deu Gente Já me... Deixa eu ver até a hora aqui Deixa eu ver no meu computador aqui Que horas são Que 11 horas Vamos ver 11 horas Eu vou encerrar Se Deus quiser Vou ter terminado 11 horas Pra ir dormir Tá? Banhezinho já tomei Já jantei Agora é só nanar Então Ficar atenta na hora aí Senão a gente fica batendo papo aqui E já viu, né? A gente trabalha amanhã E bem cedo ainda Bom, colei aqui Né, tia Roseli? Tia Roseli é uma bênção também Ministra pro senhor Né? O povo que tá aí tudo Ministra Tia Joyce Maravilhosa Toda a equipe dela Lá de Paranavaí Tá Ó A árvore aqui E aí eu vou colocar a outra do outro lado Tá, gente? Vou botar a outra aqui Eu acho que cabe, né? Jesus, né? Pra batizar ali no meio Cabe, gente? Cabe, né? Ele cabe Jesus, ele é delicado, né? Ele cabe em qualquer lugar Até no nosso coração Né? Jesus vai caber aqui Pra fazer o batismo aqui Deixa eu ver aqui Vou botar um pouquinho Pra fora Isso Aí E vou colar Ó Vou colar essa outra árvore aqui A paz, Maria José Tia Maria José Tudo bem? Faz tempo que a gente não Não se fala, né? Porque No curso online Eu não consigo Aparecer muito lá no grupo Vocês viram que nem no Facebook Eu consigo muito Postar as coisas, né? Nisso de ano Bem corridinho Cabe, né? Tia Tânia Ele vai caber aqui Verdade Então, assim A gente não consegue muito Entrar, né? Nos grupos É bem corridinho Então, nem eu falei Hoje Eu tava aqui fazendo o recurso E eu queria mostrar, né? O passo a passo Mas aí pra gente Aí a gente grava E vai editar E nossa Uma trabalheira Tão grande E eu não tenho esse tempo, né? Falei, então Já vou fazer direto Já vou gravar Deixar prontinho Já direto Vai ficar mais fácil Pra mim, né? Porque, na verdade Eu já ia colar tudo Falei, não Eu vou Deixa eu dar um tempinho Pra fazer junto Com as meninas Ó, eu vou colar Uma graminha aqui, ó Tá vendo, ó? Rapaz, Tia Adri Tudo bem com você? Tia Adri Tá meio animada Tá sempre aí fazendo Algum recurso visual, né? Aqui Faltou Vou colocar essa Essa parte da árvore aqui Isso, pronto Mais uma partezinha Oi, Rosa Tudo bem? Professora Rosa Bem-vinda Professora Rosa É muito animada também Alegria com essas crianças Que, ó É lindo de ver, né? A gente já Já trabalhou Alguns dias juntos, né? Já estive lá No CEMEI Que ela trabalha No SEI, né? Que ela trabalha Pessoa maravilhosa Já dei aula Pra filhinha dela Que hoje Já é uma moça Não que eu seja assim, né? Uma senhora, né? Mas ela Minha aluninha Já é moça Leleica Apaz Tudo bem? Santo André Que legal Você é de Santo André Leleica Bem-vinda, viu? A gente tá fazendo aqui Um recurso visual Pra ensinar as crianças Sobre o batismo, né? E nós vamos Estar ministrando Sobre O batismo de Jesus Então nós vamos estar Começando Partindo disso A arvorezinha Eu acho que eu vou colocar aqui, ó Né? Tava uma arvorezinha Meio Estranha Faltando alguma coisa Acho que eu vou colocar aqui, ó Né? Um galhinho ali Diferente Aqui foi Ó Né? Ah, vai dar pra batizar Jesus aqui sim, meu povo Ah, se vai Ok? Depois eu vou dar uma reforçada nessa árvore aqui atrás Eu já sei como Eu vou fazer Um rolinho Pra firmar a árvore aqui atrás Deixa eu ver onde não vai pegar Jesus aqui Acho que é mais pra cima Fazer um rolinho Também de Um centímetro e pouquinho, ó Oi, Tânia Tá lindo, não tá? Também tô gostando Esther Bonifácio Você é de São Francisco Espírito Santo Que legal Bem-vinda, Esther Leleica Benção Ó Vou fazer um rolinho Porque a arvorezinha tá querendo, ó Pender pra frente, tá vendo? Só que eu vou colocar ela Bem pra cima Pra não pegar na cabecinha do meu Jesus ali, né? Então, nós vamos colocar bem aqui em cima Deixa eu mostrar, ó Bem aqui assim, ó Né? A gente vai colocar Jesus antes de mostrar pras crianças Então Não tem problema Então, nós vamos colar aqui Aí ela não vai ficar caindo, né? Firme, firme, firme Isso Essa daqui ficou firminha Essa não precisa, não Dá mais uma coladinha aqui nela Isso E eu já vou mostrar atrás pra vocês, tá? Vou passar um gesto pastel aqui nesse Nossa, gente O recurso em Menos de uma hora Não acredito Falei pra vocês que eu vou terminar a live em 11 horas Que é a minha hora de Dormir Então Comecei em 10 horas 10 horas, né? Oi, Mauricéia A paz do Senhor Bem-vinda Isso mesmo, Tânia Cuidado com Jesus Pensou a passar a cola na cabeça de Jesus? Aí eu fecho a live Faz de conta que caiu a energia A internet e tudo mais Descolo e a gente volta com o outro Jesus, né? Pensa Ó Aqui eu deixei abertinho aqui Pra poder colar umas graminhas, né? Não vai dar pra enfeitar tudo hoje, eu acho Deixa eu colar aqui Aí eu gostei de fazer essa parte aqui Também de terra Pra pôr algumas pessoas, né? As pessoas que chegam pra ser batizadas por Jesus Aí eu queria já colar o negocinho aqui embaixo Pra fechar, né? Pra poder Fazer direitinho Deixa eu ver aqui Dois e vinha Ó, acho que Acho que vai Aí tá Eu tenho um EVA aqui debaixo da mesa Deixa eu ver Acho que vai dar largura, ó A largura que eu preciso Acho que vai dar ali Oi, Silvaninha Rafaela Regina Paz o Senhor Tia Virgínia Sou de terra rica Nossa, que legal Saudade de vocês Boa noite Tia Virgínia Esther de Amambai Mato Grosso do Sul Tá lindo o recurso Eu também tô gostando Viu, ô Esther? A gente tava mexendo nos EVAs aqui E aí Eu comecei Põe uma peça aqui Outra ali Eu vi que tava ficando legal Falei, quer ver? Eu acho que nós vamos Fazer um recurso Que vai Aparecer Aparecer Jesus Passando ali atrás Gente, eu tava com a mão toda suja de giz pastel E aí eu consegui sujar o recurso também Olha lá Vai vendo É emoção, gente Só pode Ó Vou fechar aqui Essa parte do fundinho aqui Tá? Então eu vou fazer um rolinho Mais ou menos assim Vou fazer um Porque se eu colar só quadradinho Acho que se eu só dobrar ele aqui Acho que ele já vai firmar bem Eu acho que vai dar certo Deixa eu cortar de fora a fora aqui Os lápis atrás aqui Nossa Esses lápis tem uns aninhos Que a gente fez Nós fizemos aqui Um encontro do Ministério Do Infanto Juvenil Aqui um encontro com as tias E aí nós Confeccionamos Pra cada congregação Nós confeccionamos um joguinho Sabe? E aí as igrejas tem Até hoje E a gente decora a igreja É bem legal Aqui Então eu vou dobrar assim, ó E vou passar cola Pra ficar mais firminho E aí eu vou fechar a parte de baixo Passar um pouco até aqui Deixa eu ver Colando aqui Pra não colar o dedo Aqui também Mais que vem Nosso tema É o maior pintor do mundo É Então Na época que a gente fez Era também Pra trabalhar, né? Que o nosso congresso Seria o maior pintor do mundo Então a gente Durante o ano A gente foi trabalhando, né? Esse tema E a gente fez E usamos também no congresso Lelei Que eu sou de Paraíso do Norte Paraná Oi, Tia Lene Cheguei Deus abençoe Minha amiga Deus abençoe você também Tia Lene Tia Lene Estava aqui cortando uns EVAs E aí eu falei Não vou fazer isso sozinha E eu não vou gravar Pra depois editar Porque eu sei Que eu não vou ter tempo De editar depois Então vamos ali Quem sabe O povo acompanha a gente A gente se anima, né? Passa a hora Lembrando que a gente Trabalha cedo, né? Daqui a pouquinho Tem que dar tchau Acho que todo mundo, né? Não sou só eu Ó Aí eu passei a cola Aqui embaixo E aí eu vou Tantar aqui, ó Papelão De papelão A papelão Agora tem que esticar Pra dar o tamanho Do papelão, né gente? Ó Fechou lá Foi Ainda ficou uma bordinha Eu gostei do acabamento Isso Agora vai o acabamento aqui Eu acho que eu vou passar assim Abertinho E eu vou trazendo De lá pra cá Não quero manchar Essa parte Nossa Como ficou legal Aqui embaixo O acabamento Não era a ideia Assim Eu gostei Ficou diferente Ficou aparecendo Uma bordinha azul Claro embaixo Gente Olha Vendo, ó Ficou bem legalzinho, ó Jesus já não vai cair Gente A hora que a gente Manusear Jesus ali Ele vai estar Seguro aqui Ó Eu acho que tá Praticamente Pronto Né? Ó Aí, ó Jesus Ele chega Pra ser batizado Lá Por João Batista Tá vendo? Aí a gente vai Colocar Atrás do personagem Ó Tô tirando ele aqui Ó Tá vendo? Atrás do personagem A gente vai colocar O EVA Na altura Que ele vai entrar aqui Ó Vai colocar O EVA Dobradinho Pra gente poder Manusear Tá? Então Deixa eu cortar aqui Acho que maiorou um pouquinho Aqui Pra manusear Tem que ser mais ou menos assim Deixa eu só tirar um pedacinho Fazer atrás Uma Um jeitinho De puxar Aqui Lembrando que esse Personagem Deu usar em outro lugar Né, gente? Eu acho que eu vou fazer Pequenininho Assim Dá um pra Jesus E outro pra João Ó Tá vendo aqui? Eu colei só aqui E fiz assim, ó Tá vendo? Aí eu vou colar aqui atrás Aqui Ele vai passar aqui Só que essa peça Tá meio Molinha Colar atrás Alguma coisa Pra ficar mais Firminho Esse João Aqui Ó Isso Agora ficou Firminho Pra quem tá chegando Estamos fazendo Um recurso visual Pro batismo De Jesus Tá? Jesus já tá bem firminho Tá vendo? Como Jesus é firminho Sempre Então aqui A gente vai abrir assim Pra colar Atrás Deixa eu ver a altura É aqui 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 Assim E aqui Também Uma altura Aqui Isto Qualquer coisa Dá pra abrir Um pouquinho mais Essa fenda Aqui Pra Pra ficar melhor Aí a gente Coloca Aqui Jesus Ó E coloca João Agora sim Ó Aí o João Aí o Jesus Ó E aqui Vem João Né? Aqui segura Tem que tá segurando Né? Com as duas mãos Ó Aí quando o João Ele batiza Jesus, né? Aí Jesus vira lá Quando volta Né? A gente pode colocar Um pouquinho mais pra cima Ó Tá vendo? Pra batizar E aí agora A pombinha Eu quero Né Maria? Eu também gosto Dessa Essa pistola Oi Cirlei A paz Cianorte Paraná Também já tive Algumas vezes Cianorte Gosto muito de lá Pastor Roque Lourenço Toda aquela igreja Né? Ó A água aqui Talvez Eu acho que eu vou tirar Um pouquinho Ó Pra ficar mais baixinho Tá vendo? Ó Eu acho que eu vou tirar Um pouquinho da água aqui Ou vou cortar Atrás Pra levantar um pouquinho Tá? Pra Jesus ficar um pouquinho Mais pra cima Ó Tá vendo? Ó Dá pra cortar lá Pra Jesus vir um pouquinho Mais pra cima Né? Ó Tia Tati Saudade de você também Tia Tati Tia Joyce Tia Joyce tava É Dizendo que tava lutando Com o sono Eu acho que ela já foi dormir Tia Joyce Ó Ok? E aí agora Eu quero colocar aqui A pombinha Eu quero escondê-la aqui Ó Tá vendo? Eu quero escondê-la aqui De baixo Nossa Parece que a pombinha Ficou maior Que a nuvem Né, gente? Então eu vou ter que pôr as duas nuvens juntas Ó Pra poder esconder a pombinha Direitinho Isso Isso, ó Acho que vai ter que ser assim Dá certo aqui? Dá certo aqui? Acho que é assim Ó Escondi atrás a nuvenzinha Aqui a nossa A nossa pombinha A ideia não era fazer uma nuvem sobreposta A outra A ideia não era fazer uma nuvem sobreposta a outra Mas Depois que eu colei o glitter O EVA de glitter A pombinha ficou maior do que a imaginação Então Deixa eu ver aqui a nuvenzinha A pombinha Aqui Isso Ó Aqui a nuvenzinha A paz, tia Sandra Que tudo, tia Tati Saudade, tia Virgínia Também tô com saudade de você, tia Tati Né? A gente precisa ir se encontrar A pombinha vai ficar atrás E aí vem o grande O grande O grande finale Como dizem, né? É Atrás da Da nuvem A pombinha vai ficar o tempo todo E aí Eu vou fazer essa nuvem Deixa eu ver aqui Também Saltadinha assim Tá vendo? Eu só tenho que ver bem certinho o lugar que eu vou fazer Pra que Não atrapalhe a descida da pombinha Porque ela vai se esconder Atrás da árvore Que eu colei o rolinho Que não devia ter colado Mas vai dar certo Tá bom? Legal, né, tia Lene? Então, nós vamos tá fazendo isso Vou colar um rolinho aqui E ela vai ter que entrar atrás da árvore, tá, gente? Nós vamos pegar o fio de nylon pra fazer isso Eu já peguei aqui o nylon Só achar a ponta, né, gente? É um mistério essa ponta de nylon É igual a ponta de durex Pra gente achar Essa aqui ainda é pior Olha, ainda tive sorte Ó Eu quero passar o fio de nylon Dois fios de nylon Nela Passar bastante Porque eu não sei como que vai ser atrás Como é que vai dar certo, né? O tamanho Então, eu vou passar dois fios Dois fios de nylon Ó E eu vou colar atrás da pombinha Acho que é isso, gente É Vou colar atrás dela Porque ela vai descer, ó Ela tem que tá nessa posição Que ela vai descer E vai aqui Debaixo, ó Tá vendo? Ó Vai esconder lá Eu ia colocar ela Pra esconder de uma nuvem a outra Mas eu quero colocar ela Como passando, tá? Então, nós vamos colocar aqui assim Então, o nylon vai ser aqui Ok Então, eu vou dar um nó Onde ela vai passar Deixa eu ver Acho que é aqui Dá um nó Porque fica mais fácil De colar, né? Oi, Tia Sueli Sueli Diniz Apaz o Senhor Deus abençoe, viu? Bem-vinda A gente Vai ficar até as onze Deixa eu ver a nossa hora aqui Temos mais quinze minutinhos Que onze horas É o horário que eu vou Dormir Então, a gente dá um nozinho Ai, na verdade O nó não era aqui Deixa eu ver se eu desmancho Era um nó em cada pedacinho do fio Que ele vai ser colado Uma distanciazinha Pra ela não sair do lugar Então, é um nó individual Vamos aqui, então É um nó aqui A gente dá um nozinho Vá, Tia Niva Nossa, Tia Niva Tudo bem com você? Tia Niva tá aí Com os cursos maravilhosos Né, Tia Niva? Pessoal fazendo os cursos Eu não tô conseguindo Participar mais Nem administrar curso, né? Assim, tá complicado, né? Porque tem todo um preparo antes, né? Então, não tô conseguindo mais Tá ministrando por esses dias curso É... E nem fazendo cursos, né? Aí, hoje eu resolvi entrar Rapidinho pra... Eu já tinha pré-montado esse recurso Rapidinho pra poder mostrar pra vocês Aí, aqui Eu vou colocar um pedacinho De EVA atrás Pequenininho Na verdade, era bom o amarelo, né? Mas o amarelo ficou pra lá Não vai aparecer, não E vocês não contem a ninguém Por favor, tá? Tia Niva Estamos fazendo um cenário aqui Pro batismo de Jesus Tá? A gente vai ensinar as crianças Sobre o batismo E aí, nós vamos partir Da... Do batismo de Jesus Tá? E a gente tá fazendo esse recurso Eu vou colar o nylon Atrás da pombinha Tá? Deixa eu colar aqui na... No EVA também Aí, aqui Eu colo dois Pro caso de... Da pombinha não ficar virando Entendeu? Cadê outra mão aqui Pra me ajudar, né? Não tem Só tem eu mesmo Só uma Aí Aqui Então, um fio de nylon Mais pra cima E outro mais pra baixo Colou Ó Vou mostrar de pertinho, ó Fio de nylon Dois, ó Um aqui E outro aqui, ó Atrás, né? Ó Tá vendo? Isso Lindo, né? Tia Sueli Tia Niva Ó Tá? Aí O que nós vamos fazer? A nuvem Vai estar aqui Ó Certo? A pombinha Vai estar escondida Atrás Então, a nuvem Vai estar aqui Nessa posição Só que primeiro de tudo Eu vou furar aqui Olha, gente Cadê a ponta do negócio? Pode ser uma tesoura Eu vou furar Dois furinhos Onde estarão passando É Os dois fios de nylon, tá? O duro vai ser Passar eles Mas tudo bem Nessa posição aqui Acho que é aqui Um aqui E o outro aqui Acho que é isso É Ó Fiz dois furinhos, ó Deixa eu ver aí Tá vendo? Dois furinhos Pra passar o nylon Vou furar melhor aqui Porque Só ver pra entrar Ó Ah, gente Ó Não é coisa que eu Pensei não, tá? É coisa que sim Surgiu agora de noite Agora de noite Fui Meditar ali, né? Nessa administração Que todo o nosso campo Tem o culto na salinha Nós estamos seguindo É O livro Mala de Ideias Da nossa querida Flávia Grégio, tá? E nós estamos fazendo As sugestões lá Para Os cultos na salinha Durante Os cultos de domingo Na igreja Então durante a pregação Dos adultos, né? Para os adultos As crianças Têm o culto Reservado na salinha E assim A gente tá É Na semana Na semana passada Nós falamos, né? A tia Sara Que ministrou Juntamente com a tia Ana Cláudia Lindamente Sobre É Pai, Filho e Espírito Santo E agora Nesse domingo Será Sobre o batismo de Jesus E Santa Ceia Então a gente tá Montando aqui Um recurso Como sugestão Elas também Têm A criatividade Tem a A forma Delas estarem Trabalhando, né? E a gente Pensou nessa sugestão E a gente tá Fazendo aqui Eu na verdade Eu colei aqui Antes O nosso A nossa árvore Aqui Essa parte do rolinho Quem chegou agora Não sabe, tá? Mas eu vou contar Eu colei aqui Antes Eu vou ter que abrir aqui Porque eu preciso Usar essa parte Depois é só recolar de novo Ó Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar Eu já passei Os dois fios de nylon Desse lado Eu quero que a pombinha Ela venha Passe por Jesus Tá vendo? E ela vá Ali atrás da árvore Então, eu vou colocar ela O fio de nylon Mais ou menos Nessa posição aqui, ó Tá vendo? Ó Vou levantar aqui Ó Então, ela vem lá Ó E ela vem até aqui, ó Tá vendo? Então, eu vou fazer Dois furinhos aqui também, ó Pode ser até mais larguinho É bom que ela não Não fica virando Ó, gente Deu pra ver? Fiz dois furinhos aqui Passei o fio de nylon O sono é grande Mas o desejo de ver o visual pronto É maior, né, Tia Roseli? Isso, fica aí Que é pra não dar sono em mim também Que ótimo Eu sempre levo as crianças Para a salinha Nos cultos Deixa eu ver mais É Nos cultos Mas como é uma área Fica difícil Um trabalho assim Passando pessoas toda hora Então Nós Ainda Também na nossa igreja Nossa igreja Sede Ela está em construção, né Então, por enquanto Nós temos, né A salinha Ela não é muito grande A gente tem uma cozinha Então, assim A proposta Nossa, assim A gente tem que fazer em dois períodos No início do culto Fazer com os menorzinhos, né Na linguagem deles E Na Depois no segundo momento Na hora da mensagem Aí com os maiores Então, assim A gente tem Essas possibilidades lá Quando Se tiver pouquinha Faz junto Se não Quando vem Bastante Glória a Deus Por isso Daí a gente A gente faz lá na Faz ou lá Numa cozinha grande Que a gente tem Ou divide em duas Dois grupos Tia Joaninha Nádia Ribeira Paz do Senhor Você está aí Tia Joaninha Tudo bem? Está em grande produção Olha que benção Isso aí Né Que maravilha Eu vou fazer Vou amarrar aqui embaixo Tá Assim Tem que ser bem firminho, né Dar algumas voltinhas aqui Quando o maridão está por aqui Eu falo Bota o dedo aqui, marido Ele põe o dedo Aí eu aperto aqui, ó Fica bem firminho Mas hoje Né Vamos eu com Eu comigo Né E vocês aí Torcendo, né Pra isso aqui Funcionar Aqui E aqui Vai Deixa eu ir aqui Não pode ficar Muito Muito frouxo Porque se ficar E aqui Aí E aí Desde o berçário pôr o velcro e tal, vai falar, eu acho que dá pra fazer, dá pra colocar um pouquinho mais alto, dá pra passar alguma série, alguma cena atrás, e aí a gente vai mexendo, se eu ficar aqui muito, daqui a pouco a gente tá fazendo um negócio luminoso, e vocês aí, né, só achando engraçado, né, aí a gente daqui a pouco tá pondo luzes, tá, tá, né, bem assim, ó, tá vendo? Aí, aqui atrás, eu vou puxar, vou pôr um negocinho aqui pra poder puxar esse nylon, então eu vou colocar aqui duas bolinhas, uma por baixo do nylon e outra por cima do nylon. Gente, mas eu consegui, com a minha mão suja de giz pastel preto, sujar o recurso de um jeito que só Jesus na causa, e eu não tinha nem visto. aí voltou tudo já, Tia Niva? Deixa eu ver, deixa eu ver mais. Estão todas alvoroçadas? Então, aqui, elas estão bem animadinhas, elas, ontem foram grande parte delas, né, foi com os pais pra poder pegar, né, os materiais, as professoras fizeram uma lembrancinha com pirulitinha, coisa mais linda, as professoras fizeram uma decoração nas salas, um capricho, um carinho, fizeram lembrancinhas pras crianças, todo mundo tá muito animado, sabe? Tanto as crianças, quanto todos nós da equipe de funcionários, estamos todos também, nem as crianças, alvoroçados. Nem terminou e já tá lindo, né? Então, Tia Senna, também tô gostando? Você também chegou agora, Tia Nádia? Então, nós vamos deixar salvo, sim, tá? Ó, aí, olha lá, vamos ver se vai, né, gente? Olha lá a ideia boa, 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 muito boa. Pera lá, vou colar direito aqui, que atrás não colou direito. Terminar de colar, né, no nozinho, se não colar direito, não vai, né? Oi, Dani! Paz, Tia Dani! Você tá boa? Tá? Vou colar bem, certinho, esfriar direito, né? E aí, enquanto seca ali, nós vamos colocar a nuvem, que não pode aparecer nada da pombinha. Ó, pombinha, nuvem. E aí, pra ela passar, deixa eu ver onde que eu vou poder colocar uma bolinha, que não vai atrapalhar ela, né? Onde ela vai passar. Eu acho que eu posso pôr uma bolinha aqui embaixo, posso, bem pequenininha, aqui embaixo, e outra aqui em cima. Uma aqui, ó, e outra aqui. Paz, Tia Dani, linda, tudo bem com você? Travou aqui ou é aí? Aí vocês me falam, se é aqui ou se é aí que travou, Tia Aniva. Aqui, pra mim, não apareceu nada travado. Mas não é de se duvidar, não. Ó, eu vou fazer um rolinho, pequenininho assim, e eu vou colocar embaixo da nuvem, Elisete, poderia ensinar uma decoração para a sala de EBD? Algum painel? Nossa, Elisete, Elisete, né? Elisete, eu não vou falar que eu não vou, ensinar. Eu só não posso prometer, sabe por quê? Porque tá bem corridinho pra mim esses dias. Até eu tava falando aqui agorinha, que eu entrei pra mostrar esse recurso aqui, que agora de noite me veio na mente em fazer um recurso simplesinho pra nosso projeto aqui do culto na salinha. E aí, eu pré-montei, falei assim, eu vou fazer a live, porque aí não preciso editar depois, já deixo salvo, né? Então, eu já vou fazer porque não dá tempo. Foi feito assim, agora de noite. E segunda-feira voltam as aulas, sabe? Das crianças. E a gente tá bastante corridinho esses dias, trabalhando até tarde, então, aí eu tinha só essa noite mesmo, assim, pra poder fazer. As outras noites já tão assim, tem ministração final de semana também, né? Então, assim, tá bem corridinho. Mas, olha, eu gosto muito, viu? Gosto demais. Ai, Tiana Carla, meu Deus, Tiana Carla, quanto tempo que eu não te vejo, hein? Meu Deus, você, aquela princesa linda que sempre tá aí, né? Aquelas caras e bocas, coisa mais linda do senhor, né? E a gente tá aqui, gente. Não, Tia Rose, na verdade, ele não tá tão simplesinho mais, mas eu ia fazer simplesinho, não tinha nada assim, era pra colar um velcro, né? Mas, de repente, eu fiz a árvore, fiquei pensando, aí, velcro, mas dá pra pôr Jesus atrás, né? Dá pra fazer um buraquinho ali, dá pra botar a pombinha que vai... Então, é complicado, a gente começa assim, né? Fazer simplesinho, você sabe como funciona? Depois a gente vai, né? Vai se animando, daqui a pouco a gente tá colocando luzes, né? Já falei isso aqui agora, daqui a pouco a gente tá colocando luzes. Então, agora, eu preciso tampar direitinho aqui a pombinha, fiz a nuvem muito grande, né? Eu preciso tampar a pombinha bem certinho aqui, tá? Deixa eu só ver onde que eu vou colocar o outro aqui. Aí, eu fiz um rolinho, ó, pra colocar, pra deixar um pouquinho mais alto. Aí, a nossa live é até as onze, que eu, deixa eu ver a nossa hora aqui, que onze horas é a hora que eu vou dormir, né? Então, aí eu vou colocar aqui, ó. Mas vai ficar pronto, gente, faltam cinco minutinhos. Oi, Paulinha, tudo bem, Paulinha? Bem-vinda! Eu queria colocar três, tá vendo, ó, mas coloquei dois, ó, tá vendo? Dois rolinhos, ó. Nossa, que legal, tem bastante gente assistindo, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui fazendo o batismo de Jesus, tá? Quando o João Batista, ele chega, quando Jesus chega a João Batista, registrado nos evangelhos, né? E ele, diz para João, que João queria ser batizado por Jesus, Jesus disse, não, és tu mesmo. O João diz que ele que queria ser batizado, né, por Jesus, eu também queria, né? Mas Jesus disse que não, que ele queria batizar. Ah lá, gente, dá pra colocar mais um rolinho, vai dar pra colocar mais um rolinho ali, não vai atrapalhar, olha que legal, a nuvenzinha, não vai ficar saindo do lugar, gente, vai ficar muito, 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 muito legal. Se você tem amigas, que são do Ministério Infantil, compartilha, gente, compartilha esse vídeo, tenho certeza que muita gente vai, vai gostar que você faça isso. Depende lá nos grupos, que você participa, tá? Eu não consigo compartilhar aqui, mas você consegue daí, coloca lá nos grupos, fazendo esse favor, para a tia Virgínia, porque é um recurso muito legal. Ele, eu tenho certeza que vocês vão amar fazer e mostrar para as suas crianças. Danilo, Oi, tio Danilo aqui, amo essas artes, bem-vindo, tio Danilo, bem-vindo, tio Danilo, é super arteiro, já vi uns recursos que ele fez. Eucione Brum, bem-vinda, obrigada, Eucione. Então, tá, gente, vamos voltar aqui, né, voltando, voltando, volta lá, ó, e eu ainda vou reforçar, tá, para ficar bem, bem durinho. meu papelão que eu coloquei, eu coloquei um papelão fino, mas vocês podem usar um papelão mais grosso, tá, que na hora de puxar, né, a, é, o fio de nylon não vai, não vai ficar envergando aqui no meio. Ó, coloquei atrás das nuvenzinhas, eu coloquei três rolinhos, para dar altura para a pomba, a pombinha passar. Deixa eu ver se vocês não estão vendo ela aí, que ela não pode aparecer, que é segredo, amo segredo, gente, e as crianças também amam segredo. Elas gostam quando tem uma novidadezinha. Deixa eu ver se não ficou torto olhando aí, acho que é assim, certinho, né? Acho que ficou reto, né, gente? Aqui, lá, aqui, aqui, agora sim, agora vai dar certo. A pombinha vai passar ali, aqui, não pode sair do lugar, coloca pra casinha, aqui, ver se é isso. Aqui. É isso, não vai aparecer. Não vai aparecer. Nós vamos esconder direitinho, vamos colar a outra aqui, pra pombinha passar. Será que ficou torto isso? Ficou torto, deixa eu arrumar aqui. Ficou tortinho. Agora arrumei, pronto. E a última pra colar em cima, aqui embaixo. colei. Colei. Ficou lindo. Ficou, né, Mauricéia? Também gostei, gente. Ah, deixa eu só dar um acabamentozinho aqui, que eu não gosto dessas pontas sem acabamento aqui, peraí. Quem compartilhou, compartilha lá nos grupos, quem pode compartilhar pra nós, nós já vamos mostrar o nosso recurso, compartilha pras amigas, mas eu tenho certeza que elas vão agradecer a vocês. Porque tá ficando bem legal. Era bem simplesinho, mas ele tomou uma forma mais aprimorada. Só que fácil de fazer, né, gente? Vocês viram? Não é difícil de fazer, tá? Compartilhou. Obrigada, tia Niva. Obrigada por ter compartilhado, tá? Ele é um recurso que ele tem os segredinhos dele, mas é fácil de fazer, não é difícil, tá? E o acabamento depois eu vou estar fazendo. Deixa eu colocar Jesus lá atrás. Deixa eu pegar aqui atrás. Vamos lá colocar o João e o Jesus lá atrás. Ok. Deixa eu sustentar a minha frente aqui. Isso. Escondi todos. Escondi os dois. Aqui eu vou abrir mais um pedacinho pra cá, pra eles virem mais pro cantinho, tá, gente? Ó. Melhor ainda. O bom de fazer escondidinho é isso. Você corta aqui atrás, ó. Isto. Vou esconder aqui atrás, tá? Ó. Vou esconder lá. Aí vem Jesus. Gente, eu vou cortar um pouco essa água, né? O que vocês acham, hein? Ó. Aí vem João. Porque tá até o pescoço, né? Se eu levar mais pra cima o cortezinho, também pode ser que dê certo. Porque a água, eu acho que tá num tamanho legal. Eu acho que eu vou dar mais um cortezinho aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Eu cortei aqui, ó. Eu vou cortar um pouquinho mais pra cima. E aqui eu coloco um enchimento de papelão pra eles ficarem mais alto. Tá vendo? Ó. É isso que eu vou fazer. A água eu não vou cortar, não. Porque tá proporcional, né? Ó. A água tá proporcional. Então, eu vou fazer isso. Eu vou tá cortando aqui. Já dá pra cortar mais um dedinho aqui, mais ou menos. Dá pra cortar. Vê? As artes. Já não vai ficar tão bonito a cabaneta atrás, né, gente? Depois que a gente fica mexendo, né? Mas... Nós vamos fazer. Vai dar certo. Falei, gente? Ao vivo tem que ter coragem, né? Pensou se não dá certo? Vocês aí me assistindo? Meu Deus! Tá muito lindo, né, Tia Sandra? Mas olha as artes. Não dá certo, tudo fica difícil, né? Mas eu sempre falo, gente. Às vezes não dá certo de um jeito, mas a gente nunca perde recursos, não. Nunca aconteceu de eu perder recursos nenhum. A gente sempre dá um jeitinho. Não deu de um jeito, a gente inventa o outro. Né? Ok. Ok. Estou. Cortamos, solta um pedacinho aqui. Ok. Aqui também. Deixa eu cortar aqui. Vou lá, essa parte aqui que tá solta. Vamos lá. Ó. Viu? Aí, aqui dentro, a gente faz o quê? A gente coloca umas coisinhas aqui dentro, que eu já vou enrolar aqui um. Deixa eu ver alguma coisa que eu já posso pôr ali dentro. Se tivesse um caninho, né? Deixa eu ver o que tem aqui pra colocar. Eu já queria colocar aqui dentro alguma coisa pra ficar mais fundinho. E aí, eu já firmei o negócio aqui. Pera aí. Já vai ficar um pouquinho. Ó. Aí, já vai dar pra subir Jesus um pouquinho. Uau! Que lindo que ficou, né? Tia Shirley. Também gostei. Tia Diana Raquel. A paz do Senhor. Boa noite, tia Diana. Olha aqui a gente fazendo arte, tia Diana. Olha, vai vendo. Acho que já devem ter ido já até lá no seu grupo. Eu fui lá e postei. Que a gente já tá entrando, né? E aí, o pessoal tá compartilhando. Eu tô achando que já foram compartilhar lá. E se não, eu peço pra você. Tia Tamires. A paz do Senhor. Amo você também. Amo sua vida. Linda. Deus abençoe. Bom, gente. A ideia é essa. Tá? Depois, a gente pode tá fazendo um suportezinho, né? Pra colocar atrás, pra ficar em pézinho. Ou, né? Alguém segura e a pessoa segura. Pra outra pessoa ministrar. Graças e paz. A Bilael Campos. Estava com saudades. Que bom. Que bom que você está aqui. Bem-vinda. Talita. Amei. Lindo, né, Talita? Então, agora. O que que eu vou fazer? Ó. Aqui atrás, eu pretendo... Deixa eu ver se aqui tem um papelãozinho. Ó. Eu devia ter colocado já um papelãozinho mais grossinho, né? E eu não fiz. Então, eu vou colocar aqui atrás. Mas vocês já sabem que tem que ser um papelão grandinho. Daiane, Tia Daiane Raquel. Cheguei atrasada, mas vou assistir. O que eu perdi? Tia Daiane, nós estamos fazendo aqui. Entrei de emergência. Não avisei ninguém. Só cinco minutinhos antes. Que eu estou fazendo o batismo de Jesus. Nós vamos trabalhar o batismo com as crianças. Na salinha, durante o culto dos adultos. Nós estaremos trabalhando na salinha com as crianças. Sobre o batismo e santa ceia. Então, nós vamos partir do batismo de Jesus, né? Pra poder falar sobre o batismo. Ensinar o batismo para as crianças, tá? E nós estamos fazendo esse ano o projeto. A partir da sugestão do livro da nossa querida Flávia Greggio. Mala de Ideias, tá? Então, a gente está seguindo os temas. Flávia Ferreira vem ficar conosco. Isso mesmo. Chama aí quem é a Flávia pra ficar conosco. Tá bom? Vai marcando o povo aí, gente. Eu já estou encerrando, tá? Eu acho que cinco minutinhos a gente já termina. Porque eu só quero agora mostrar pra vocês. E desde já quero agradecer quem esteve conosco, né? A gente sabe que é meio de semana. Todo mundo trabalha amanhã. Inclusive eu. Então, a gente agradece muito vocês terem ficado. Porque pra mim foi muito importante, tá? Ter vocês aqui comigo foi, sim, momento muito bom. Fiquei bastante animada. Porque eu ia estar sozinha aqui em casa fazendo esse recurso. E agora eu estou com vocês. Ó, vou dar uma firmada aqui, tá? Pra não ficar fazendo assim, tá? Então, vamos colar. Porque na hora que puxar lá a pombinha, vai acontecer de envergar aqui no meio, né? E eu não quero isso, não. Porque daí fica feio, né? Depois a gente dá um jeitinho de colar aqui alguma coisa. Aí estou. Isso. Agora vai firmar. Não vai envergar mais. Esperar secar. João, ele batizava, né? As pessoas. Então, pode nessa história, João estar batizando outras pessoas. E no momento em que vem Jesus, é que desce o Espírito Santo em forma de uma pomba. E o Senhor brada do céu. Eu também quero colocar um balãozinho de fala aqui pra quando for a voz, aqui desse lado, pra quando bradar a voz de Deus, ter um balãozinho de fala com o versículo bíblico. Esse é meu filho amado, em quem me compraso, em quem tenho grande alegria, não é? E aí, a gente colocar lá pra poder as crianças entenderem, né? A partir do balãozinho de fala, que é a voz de Deus, né? Balãozinho de fala virado pra cima, né? Porque a fala vem do céu. E a pombinha passando. Eu coloquei João aqui atrás, coloquei Jesus aqui do lado. Ainda não vão ficar na altura, porque eu não preenchi o espacinho lá. Porque precisa de alguma coisa que eu ainda não consegui visualizar aqui, mas depois a gente vai estar colocando. Né? Eu acho que um rolinho de papelão, né? A gente vai estar colocando. Então, né? Jesus, ele vem pra ser... Deixa eu ficar em pé aqui. Jesus, ele vem ali, deixa eu esconder direito aqui atrás. Não pode ficar... Não pode aparecer Jesus, ó. Quietinho aí atrás. Né? Então, Jesus, ele vem pra ser batizado, né? E aí, quem vai batizar Jesus é João Batista. Né? E ao batizar Jesus, né? Esconde a mãozinha também. Jesus esconde tudo isso. Quando ele tá sendo batizado. Então, lá do céu, né? Desce. Vamos ver se ela vem. Deixa eu ver aqui. Tem a lá, a pombinha. Vamos ver se ela tá enroscando em algum lugar. Ó lá, e a pombinha desce, ó. Tá vendo? A pombinha desce. E vem a voz do céu, que aí pode colocar um balão de fala aqui, virado pra cima, né? O balão de fala, que esse é meu filho amado, em quem tem grande alegria, grande contentamento, né? Então, aí, a pombinha, ela vai até o final. Então, você vai aqui, ó. E ela vai lá até o final. Uma coisa que eu coloquei ali, que foi uma travinha aqui atrás, ó. Pra segurar a árvore, eu vou ter que mudar ela de lugar. Ó, vou ter que pôr do outro lado pra pombinha passar direitinho. Eu já colei, já colei duas vezes, viu, gente? Vai vendo? Então, a gente tira aqui, ó. Deixa eu tirar. Ao vivo é assim mesmo. Depois a gente cola um negocinho ali, tá? Ó. Aí, aqui, a gente vai tirar esse rolinho daqui. Isso, não tem problema. Ó. E a gente cola mais pra lá um pouquinho, porque mais pra lá não tem problema. Deixa eu ver se não tem mesmo, tá? Ele vai até lá no cantinho, tá? Ó. Ela vai até lá, tampou. Então, eu posso pôr mais pra cá, que não vai pegar. Deixa eu pôr aqui, deixa eu tampar. Deixa eu só colar uma ponta aqui, tá muito grande. Isso. Aqui, pra arvorezinha não colar aqui, a gente tem aqui. Isso. Ela mais pra cá não tem problema, não vai atrapalhar em nada. Deixa eu pôr aqui, isso. Ó. Colamos, né? Agora sim. Aí a pombinha volta lá. Deixa eu terminar de secar. Vou botar a pombinha. Quando ela volta, ela volta, você não vai voltar pra criança. Você vai fazer uma vez só, então, você já vai vir pra administração, você já vai vir com o fiozinho de nylon certinho lá, ó. Deixa eu levar ela pra esconder, ó. Tá vendo? Ó. Escondeu lá. Aí Jesus e João vai aqui atrás, ó. E aí, como eu falei pra vocês, eles vão vir aqui, eles vão tá vindo mais alto um pouquinho, tá? E que eu tenho que arrumar pra eles virem mais alto aqui, tem que colocar um suportezinho embaixo. E João aqui. Deixa eu mostrar atrás pra quem tá chegando agora. Nossa, quanta gente, gente. Obrigada por estarem comigo. Ficou lindo, né, tio Danilo? Ideia linda. Gente, essas coisas acontecem assim. Agora de noite, eu terminei a minha janta, né, e vim aqui, pensei que eu tinha que ver um recurso, né, pra poder, pro fim de semana, pro culto na salinha, sobre o batismo de Jesus. Comecei a colar, comecei a recortar essa parte azul, aí veio vindo a ideia. Falei, eu acho que eu vou gravar pra poder passar pras meninas lá do nosso campo, né, que esse tema vai ser feito em todo o campo. Mas aí, pra eu gravar e editar, falei, vou entrar ao vivo. Quem tiver lá, olha que bênção que foi, né? Que tá sendo. Obrigada por vocês estarem aqui. Isso mesmo, tio Danilo. Cirlei, eu tive o prazer de assistir duas vezes aqui em Cianorte, na Assembleia de Deus. Nossa, tia Cirlei. Foi maravilhoso. Tenho saudade aí da igreja de vocês. Lá foi dois mil... Estamos em dois mil e vinte e dois, se eu não me engano, dois mil e dezoito, dois mil e dezessete. Acho que foram dois anos seguidos, né, que nós tivemos aí. Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Gente, vocês só me desculpem, porque, olha, eu sujei tudo com giz pastel, tá? Mas isso aqui eu vou limpar. Oi, tia Josi. Que bom que a tia Josi tá aí. Ela é esposa do nosso pastor Vanderlei, da nossa igreja, lá do Evangelho Pleno, né? E a demissão, o Evangelho Pleno. Que bênção. E é uma parceira fantástica no nosso ministério aqui. Ela incentiva as meninas da igreja dela. Já viram isso, gente? A esposa do pastor participa junto. A esposa do nosso pastor Ariuvaldo, também, aqui do nosso presidente, também participa junto. A esposa do pastor de Nova Aliança do Ivaí, né? A irmã Sueli. Quando ela pode, ela participa conosco. A admirador, né? A irmã Eleide ainda teve com a gente, né? Na semana passada, na preparação, né? Do material. A tia Paula, né? A irmã Paula, que também é esposa do pastor, lá da congregação Betel. Esse povo é demais, gente. É bênção de Deus. E as meninas do nosso campo, também, né, gente? Eu tenho que agradecer. Olha atrás. São três partes. Um EVA nesse tamanho e um papelão no mesmo tamanho. Um maior. O meu papelão fino, eu fiz fino. Então, aqui atrás, eu tive que colocar um reforçozinho. Por quê? Ó. Tem dois furinhos aqui e dois aqui com dois fios de nylon. Tá vendo? Que eu colei um EVA embaixo do fio de nylon, um, né? E em cima, outro. Ó. Que aí, a gente puxa aqui, ó. Conforme puxa aqui atrás, a pombinha, ela avança aqui na frente. Tá bom? E aí, a gente fez aqui a parte de segurar aqui o personagem. Pra ir pra lá e pra cá, ó. Tá? Ó. E os personagens, a gente já tinha, tá, gente? Então, eu não fiz hoje. E é isso, gente. Depois, eu quero colocar umas graminhas aqui ainda. Tá? Quero concluir aqui. Mas, que bom que vocês estavam aqui comigo. Vocês estão, né? Aqui comigo. E a minha noite foi bem legal. Talvez se eu estivesse fazendo aqui sozinha, não teria sido tão agradável como conversando com vocês. Tá bom? Qualquer dia desses, a gente se encontra de novo. Aí, vem Jesus, né? Aqui, pra quem tá chegando agora, Jesus vai ficar mais ou menos aqui, ó. Mais altinho, ó. Tá vendo? Porque aqui, a gente vai preencher o espaço aqui embaixo, tá? E João Batista, tá? Quando Jesus, ele é batizado, né? Aí, nós temos ali o Espírito Santo, né? Em forma de pomba, tá? E ele desce. E uma voz que vem do céu. Este é meu filho amado e quem tem grande alegria, né? E a pombinha, ela passa lá por Jesus, né? Ó, e ela, a gente vai escondê-la ali atrás, tá bom? Mas não é pra levar o João Batista, tá, gente? É só pra ir até ali, tá? Ó, aí ela vai mais um pouquinho. Deixa eu ver até onde ela vai. Ó, ela foi, escondeu todinha. Olha que legal, gente. Não é legal demais? Essas coisas acontecem de repente, gente. A gente tá assim, o Espírito Santo vai iluminando, né? Vai falando aos nossos corações. Material simples, eu uso EVA de metro, tá? E é um recurso pequeno que dá no tamanho do EVA pequeno também, tá? E eu fiquei muito feliz que o Espírito Santo me deu mais um recurso, né? Entre tantos outros, né? Que ele dá pra mim, né? E dá pra você, eu tenho certeza. E o nome dele é glorificado na vida das nossas crianças, da igreja que participam conosco, né? Deus abençoe, gente. Continueis, continue orando por nós. Os dias são difíceis na Terra, não é verdade? São difíceis. Mas a gente tem que predispor a fazer para o Senhor. Se nós formos ver o tempo que nós não temos, se nós formos ver a saúde que às vezes nos falta, se nós formos ver o nosso cansaço, a gente não faz nada para o Senhor. Não espere ter tempo, não espere ganhar dinheiro para comprar os melhores materiais, as melhores matérias-primas para produzir os materiais. Não espere nada disso. Faça em meio à aflição, faça em meio à luta, faça em meio ao momento que você não tem condições financeiras, mas faça. O Senhor te abençoa, o Senhor te honra. Mas é para Ele, tudo é dEle e tudo é para Ele. E eu hoje não tinha tempo para estar aqui, mas eu coloquei no meu coração o que eu iria fazer. E o Senhor abençoe e deu certo. E Deus abençoe, gente, a vida de vocês. Olha lá, Jesus, né? João. E aí você pode colocar a multidão aqui também. Faz o Senhor nosso querido pastor Sidney Orejana. Deus abençoe a sua vida. Gente, eu vou ficando por aqui, porque a nossa escola nos espera amanhã, né? Bem cedinho, tá bom? Gente, Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus, tá bom? Se vocês já compartilharam, muito obrigada. Se não compartilharam, compartilhem nos grupos, compartilhem com as amigas, marquem os amigos, as amigas. E eu tenho certeza que vai ser bênção também na vida deles, assim como está sendo na minha e creio que na sua também. Tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigada, gente. Paz do Senhor. Paz do Senhor.